E minha primeira participação no YouTube, que foi no canal do Wendel? Foi a primeira? Minha primeira participação, assim. Sério? Aham. Não, e aquele vídeo foi super bem, né? Deu foi que... Eu já era sua fã, né? Imagina o primeiro convite ser do Fred Mascarenhas e do Wendel. O que a gente fez? A gente analisou imitadores. Ah, era isso. Acho que é Douglas Barbosa o nome dele. Vários imitadores de várias vozes, assim. Tem uma história boa. Ai, meu Deus, me ajuda a lembrar o nome dele. Não acredito. Ele é um cara jovem. Ah, ajudou, hein? Ele até teve um problema recente, pessoal, com a mãe, talvez. Ai, daqui a pouco acho que eu lembro. Dá mais dicas. É, ele é o quê? É tipo aquele joguinho sou eu. Ele faz imitação. Ele imitava o Bear Grylls. Ele até fez no Pânico. Sei quem é. Era o A Prova de Tudo. Ele fazia o... Não lembro qual era o nome. Que é a voz que você dubla, né? Isso. Ai, como é que ele chama? É, me fugiu monstruosamente. Eu não sei de quem vocês estão falando. Não, eu acho que você sabe. Ele é humorista, né? Isso. E no Pânico ele fazia lá o... A prova... Sei lá, não lembro qual era o nome, mas era zoando a prova de tudo. E ai, ele me imitava, né? E ai, um dia, eu consegui o telefone dele e eu liguei pra ele. Ai, eu falei... Pô, beleza, não sei o quê e tal. Pô, acho muito bacana o seu trabalho. Acho muito engraçado você me imitando. E, pô, obrigado, hein? Obrigado, não sei o quê. Pô, sou teu fã. Falei, só que, cara, a Discovery vai me mandar embora por causa disso. Falei, sério, porque já estão achando que o meu trabalho é caricato, que não sei o quê. E, putz, cara, eu tenho cinco filhos. O meu contrato com a Discovery, pô, era muito bom. Mantinha a minha família. Ele, não, não, não sei o quê. Eu vou falar com o pessoal lá no Pânico. Eu vou pedir pra atirar. Imagina, eu não quero te prejudicar. E aí, eu fui segurando esse doutor, quando eu não aguentei, caí na gargalhada. Era uma trollagem. Eu já vi esse vídeo? Não, Felipe Pontes. Isso. Felipe Pontes. Exato. E aí, depois, fui no show dele e tal. Mas eu dei uma zoada nele. Ele entrou em choque. Foi, porque... Falei, cara, imagina, eu não quero te prejudicar e não sei o quê e tal. Mas eu achava engraçada a imitação dele. Era boa. Era boa. Era boa. Ele faz um Fábio Assunção perfeito. O Neymar. É... Dá ódio. Só não é possível, cara. Eu invejo isso. Eu adoraria imitar. Quando eu era criança, eu sempre assistia futebol com os meus irmãos. Eu sou mais novo. E tinha... Não passava que nem hoje. Então, era muito no rádio os jogos, né? E aí, na Jovem Pan, depois, entrava o show de rádio. Que eram imitadores. Eles imitavam jogadores. Eles imitavam pessoas famosas. Era só humor. E logo em seguida. Era uma hora de humor. E eu achava aquilo absolutamente o máximo. E eu, mesmo sendo criança, eu tentava imitar. Eu imito as imitações, né? Então, é um traumazinho, assim, que eu tenho. Que, tipo... Eu não sei imitar. Não consigo imitar muito bem. Droga! Eu sou um dublador famoso internacionalmente. Eu queria ser um imitador. É, mas eu queria. Tipo, eu imito o Silvio Santos. Eu não consigo. Não consigo. Nem eu, acredito. E todo mundo imita. Aí, essas coisas me... E eu fazia umas imitações achando que era bem bom, sabe? Só que eu era criança. Então, obviamente, a voz não era, né? Era engraçado. Eu gosto. Eu gosto. Então, eu admiro. Eu vou provar que você sabe imitar. Ai, meu Deus. Imita o Goku aí. É, as pessoas falam. Ele que imita o Bob Esponja. Ele que imita. E de mim falam. Ela que dubla o Cebolinha. Eu falo. Não, 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 não. Ou o Google, né? Ela que dubla o Google. Esse aí, deixa eu passar. Quando a pessoa tá muito empolgada, eu falo. É. É, eu também falo. Raramente eu corrijo. Às vezes, dependendo da situação, eu brinco. Eu falo. Não, quem imita é ele. Eu faço e tal. Ai, é, desculpa. Mas, normalmente, exato. A pessoa não tá querendo... Diminuir. É, é. Sabe quem eu amo na dublagem que eu ainda não conheci? Que se eu acho que eu conhecer, eu vou ter essa sensação do meu personagem favorito. Fábio Lucindo. Sério? Ele dublou o Arnold. Aham. Ele desenhou o Rei Arnold. Sim. E é o meu personagem favorito da vida. E eu não conheço. E ele é super gente boa. Imagino. Cabeça boa. Cabeça de bigorna. Pra conversar. Conversa de tudo. Ele é bem loucão, bem doidão. É gente boa. Então, eu quero... Fábio Lucindo, quero conhecer você. É um bom conteúdo. Né? Eu quero conhecê-lo.